família 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 onde nós estamos família nós estamos aqui divisa de massachusetts com hot island tá galera na divisa certinho acabamos de pular para rodar aqui a divisa 95 divide para nova iorque para boston assachusta tá aqui uma divisão aqui para quem vai para norte quem vai para sul nós estamos indo para sul tá lá de nova iorque porque nós estamos lá em new jersey carrega de manga tá nós vamos descer vazio e bater lata as empresas bem antiga reformada mais antiga então tá aí quem vai para boston é para direita quem vai para new jersey nova iorque persilvânia é a esquerda e quem vai passar é de fico no meio eu não gosto de meio então tá bom galera eu tô filmando aqui para você que eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante quando você fala assim hot island que é esse estado que nós estamos entrando agora todo mundo fala assim ah é o estado que tem um inseto grande no teto de uma casa aí nós vamos mostrar para vocês esse inseto tá que inseto que será esse aqui tem um estacionamento grandão aqui embaixo de gente que vai trabalhar a estaciona aí vai trabalhar pega o bolso pega tudo a um inseto aí galera que inseto é esse olha o tamanho do bicho isso quando é colado aí vai ser igual a helicóptero ó aí ó imagina o vento que dá na hora que é que é colado ali aquele certo ali galera eu cara tá marcando que ele é uma empresa de de controle de insetos né porém aquilo ali é uma cigarra o mais interessante aqui tá aqui na américa não tem cigarro aqui não tem cigarro galera o o que acontece o seguinte é existe aqui existe uma época do ano que eu acho que é primavera é agora sabe que a gente tá agora é o seguinte ela é peraí que eu tô dando uma seta aqui vou trocar de faixa e essa caminhonete aí atrapalhando é caminhonete entende da lance dos lance dos maiores tem preferência não né tá bom aqui galera eu tava falando em Nova York na primavera agora aparecem umas cigarras lá galera para essas cigarras lá eles chamam ele de inseto de Nova York que só em Nova York tem esse carro sabe eu acho que algum três transeunte né brasileiro traz um casal de cigarrinho ali solta ali em Nova York sabe porque toda primavera eles cantam ali um pouquinho explode tadinho e some então o pessoal só conhece a cigarra por causa de Nova York que ali tem eles chamam de inseto de Nova York que eles falam e a gente acostumado com a cigarra né para lá e para cá cantando aqui é só na primavera e só em Nova York então muita gente nunca ouviu ou nunca viu falar da cigarra tá interessante né a gente vê cigarro todo lado aí elas dão as cantadinhas lutadinha no central parque e daí a pouco pra explodir e some o ano todo sei lá de onde é que vem essa cigarra eu te falei que eu tô achando que é algo engraçadinho brasileiro que traz aí na caixa de sapato um casalzinho de cigarro e solta ali no central parque falei vamos ver o que que vai dar isso pronto foi só uma curiosidade para vocês e mostrar o inseto azul de cima do teto ali e falar para vocês que o dia que ele ter colado ali vai soar vai voar vento quanto é lado vai ser como um helicóptero voando pronto eu falei tá bom galera hoje é sexta-feira nós estamos baixando para New Jersey carregar de manga o nosso compromisso desse final de semana tá bom galera forte abraço tamo junto e tchau obrigado e dois mil anos depois família boa tarde bom dia boa tarde boa noite botões da noite tá aqui ó tô chegando em Nova York aqui aliás já estamos em Nova York nós tô chegando é perto da ponte aqui da ponte da Washington George Washington Bridge que é uma fonte famosa aqui em Nova York que é a 95 tá para apresentador de suja aí ó o cara aposentado puxando o carrinho dele no ônibus e casinha dele tudo filé do tranquilo porque eu tô filmando isso vocês aqui perto dessa ponte galera esse garrafamento que sempre dá engarrafamento você pode passar aqui qualquer hora que tem engarrafamento eu tô passando aqui porque eu sempre eu dei baixo aí né eu tô passando hoje aqui igual expliquei ó sempre caixa caixa alta tá daí não sabe que marcha você vai colocar sempre caixa alta eu tô filmando isso eu sempre passei aqui para vocês mostrei para vocês quando o link daí da embreagem apertando pé da embreagem tá no novinha faz um barulho é eu sempre passei aqui sempre falei para vocês que essa aqui só que é proibido o caminhão ficar da pista da esquerda a gente respeita nunca respeita né e eles também coloca ali uma placa dizendo que essa pista da esquerda aqui tem treze pé quatro né treze pé treze pé quatro doze nove e a nossa carreta é mais alta que isso né galera e hoje eu vou mostrar para vocês isso que essa carreta tá escrita ali ó 13 pé seis tá vendo tá rebatido porque tá no retrovisor tá treze pé seis de altura essa carreta treze pé seis é claro que a gente põe pneu de pé e o baixo a gente vem a quinta roda de pé e o baixo para poder a gente ficar mais baixo né para passar nessas pontes né então eu vou mostrar para vocês aqui agora a medida da ponte toda hora perto da embreagem toda hora vocês vão ver esse barulhinho aí e aí ó a dama de vermelho também tem essa é o caminhão de lixo aí você puxa o bicho galera puxa o lixo para o bota fora tá toda hora vocês vão ver esse barulhinho da embreagem aí essa bolinha da embreagem e as casinhas de nova iorque eu fico imaginando mas o cara pode gostar de Nova Iorque gente enfrentar essa enfrentar isso aqui todo dia essa mensagem tá doido todo dia o camarada enfrentar essa engarrafamento olha lá tá escrito ali na placa olha lá não caminhões ônibus e trailers na linha da esquerda mas a gente não respeita mesmo e aí a gente vai para a linha da esquina e tudo em casa em cima da gente conhece em cima da gente e carreta com o freio mais embreagem tá ali então tá aí galera só vou passar para vocês que nós estamos respeitando aqui andando na pista da esquerda e mostrar para vocês ali a altura mas o senhor separa ambulância não vai ter a mentira ele não galera a lá tá escrito ali ó caminhões tem que usar as duas pistas da esquerda por quê porque o GPS falou que vai ter que usar aí dá para a pista ali tá falando os caminhões os ônibus tem que usar as pistas da esquerda a partir de agora por quê porque ele tem que usar o nível de cima não pode usar o nível de baixo aí diz a lenda que é porque quando teve 2001 aí aqueles atentados lá eles o pessoal falou que tinha caminhões com explosiva vai sendo um escudo de pontes sabe se o caminhão tiver que explosiva passa lá para debaixo explodir a parte de baixo a ponte cai então se essa ponte caiu o bambu gênero que imagina só esse tanto de caminhão que passa aqui por hora passa no lugar então eles proibiram o caminhão passar a parte de baixo é escrito lá a placa lá caminhões a levam somente tá vendo usa as duas pistas da esquerda e ali aquela pequenininha tá dizendo que a proibição da linha da esquerda acabou ela tá pequenininha ali ó então acabou e essa grande falando que é para usar as duas da esquerda tá bom galera pode abraço te obrigado falar e te abraço pra vocês viu o nosso compromisso é New Jazz